Amigas e amigos do Sofá de Pobre Masquetal, sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é Moro. Moro desde o início mostrou ser mais juiz do que político. Mostrou também que como político não tem juízo, não soube jogar o jogo. Perdeu. Agora está pagando pelos seus erros, jogando no esgoto o seu grande sonho. O que o inspirou a entrar nesse redemoinho chamado política, jogando fora uma carreira estabilizada de anos. Chegar à cadeira do Palácio do Planalto. A grande diferença entre Sérgio Moro e Adélio Bispo é que Bispo não esfaqueou Bolsonaro pelas costas. Antes de continuar o vídeo, eu quero deixar aquele upá de quebrar costelas a você. Você que está sempre aqui com a gente, nos apoiando, compartilhando nossas mensagens, participando, convidando amigos. Você que se inscreveu, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Sem você, nós não existimos. E se não for atrevimento da minha parte fazer mais um pedido, eu quero continuar pedindo apoio a vocês. Porque Sofá de Pobres segue na sua luta frenética, 24 horas por dia, para construir um país melhor, para deixar uma herança muito melhor para nossos descendentes. melhor do que aquela que nós recebemos. Estamos em defesa do atual governo. Queremos a eleição de Jair Bolsonaro. Não por acreditarmos, 100%, que ele seja o remédio para o país. Só saberemos em 2026 que, se Deus quiser, será o ano em que ele deixará Brasília. Mas o que sabemos hoje, e não temos dúvida nenhuma, é que o Brasil está doente. E se Bolsonaro não é o remédio, a esquerda é a doença. Temos absoluta convicção que, quando ele deixar o poder, nós encontraremos um país não perfeito, não aquilo que imaginávamos, mas num nível moral, num patamar sem inversão de valores, e tentando voltar aos trilhos, bem mais otimista, bem mais empolgante, fazendo que a gente possa acreditar num futuro melhor. Então, por favor, convide mais amigos. Peça para que eles se inscrevam, para que participem, que sejam mais um na nossa luta. Porque o sofá precisa crescer para não ser atropelado. Estamos sofrendo ataques de pedradas de todos os lados. E temos que alcançar metas. A próxima, 10 mil inscritos até dezembro de 2021. Veja quanto temos hoje. Hoje, ajude-nos, porque juntos seguiremos unidos em nome de um país de verdade, uma nação cidadã, com o fim de discurso de cartilha, onde a prioridade é o bolso dos membros da távola redonda do Gran Kizar e a defesa de ideologias. O Brasil cansou de esquerda. A que não é e nunca será uma ramificação de Cuba ou Venezuela. condenação de Lula foi legítima. O Brasil não tem dúvidas. O cara é ladrão, mafioso. Criou uma pirâmide de poder no país baseada em corrupção e inversão de valores. Moro foi o homem que colocou Lula na prisão. Porque ele deu o primeiro passo. Foi o que teve coragem de encarar o líder intocável e mostrar ao país os seus pobres. Ele, como juiz, foi impecável, independente daquilo que o inspirava de agir daquela forma. porque Moro ele não inventou provas contra Lula. Ele não deu veredito que não estivesse baseado na lei. Moro desmascarou o ladrão. Tanto desmascarou que o pilantra foi também condenado em segunda instância em Porto Alegre. Aí o vagabundo criador do Fórum São Paulo que entregou a Petrobras à Bolívia deu de presente Ah não, mas a Bolívia pagou 112 milhões pela Petrobras. Pelo amor de Deus. Se alguém quiser me vender as refinarias bolivianas por 112 milhões eu compro. Compro sem nenhum centavo porque faço um préstimo no banco e com certeza em três anos eu já tenho o dinheiro para pagar essa mixaria e ainda estou com um lucro enorme. Lula entregou a Petrobras a Evo Moraes e hoje nós pagamos o gás absurdamente caro. E eles tentam culpar Bolsonaro. Lula entregou a Itaipu ao Paraguai porque a Itaipu foi construída com o nosso dinheiro na divisa de Brasil e Paraguai. Nove turbinas em terras brasileiras nove turbinas em terras paraguaias esse foi o início das atividades. As nove turbinas brasileiras não dava mais fortemente para abastecer o sul do Brasil e metade de uma usina no território paraguaio dava para abastecer todo o Paraguai. O Brasil comprou a energia excedente dos paraguaios o Brasil investiu nas linhas de transmissão o Paraguai não deu um centavo e se transformou no maior exportador de energia elétrica do mundo e o acordo era para o Brasil recuperar o dinheiro investido pagaria aos paraguaios um preço praticamente de custo pela energia comprada. Para os paraguaios estava ótimo porque eles não investiram nada mesmo. Só que Lula chegou e quebrou esse contrato e nós começamos a pagar uma energia cara preço de mercado para os paraguaios Lula construiu o porto de Mariel Ah, mas foi no governo de Dilma será o que? É o lulismo era ele a iminência parda a boneca sentada na cadeira não decidia nada Foi Lula que fez aquele péssimo negócio de Passadena nos Estados Unidos Foi Lula que lothou todas as empresas estatais do país entre partidos deixando todos os parlamentares felizinhos naquela do acordo Eu não te atrapalho tu me ajuda eu dou o que vocês querem vocês me chamam de Lulinha Legal e aprovam aquilo que eu quiser aprovar Então Moro e Curitiba em Curitiba e Porto Alegre colocaram Lula na cadeia porque provas contra ele existiam Claro que o STF os togados da esquerda mais uma vez chutaram a Constituição chutaram as nossas leis o Código Civil o Código Penal o Código Raio que os parta e simplesmente disseram que Lula e os outros bandidos todos presos em segunda instância tinham direito à liberdade então Moro fez a sua parte ele virou um mito todos confiavam nele era o braço direito de Bolsonaro o segundo homem no governo estava decretado o fim do lulismo só que Moro Moro se achou maior do que realmente era e acelerou o processo ao invés de ter ficado ali sendo o segundo homem na D no Ministério da Justiça fazendo o que possível fosse mesmo que fosse negociando por debaixo do pano com o STF vocês pegam leve aqui eu pego pesado ali ele tinha tudo ele estava no palco ele era um personagem perfeito mas não soube jogar talvez o seu ego não suportasse o fato de ser o segundo ele queria ser o primeiro e chutou o balde traiu descaradamente Jair Bolsonaro se ele tivesse continuado agindo que nem rato a traição seria muito maior muito mais letal mas ele mostraria ser político mas não além de Judas que se vende por 30 dinheiros ele mostrou que era burro e tirou a máscara estava na cara que o grande sonho de Moro era usar a queda de Lula que foi justa foi legal porque existiam provas depois usar Bolsonaro para se tornar um mito no Brasil e correr para a presidência da república Moro Moro acelerou o processo Moro não sabe a diferença entre ser rápido e ter pressa e tropeçou na ganância na malandragem e na falta de preparo que entraia a tudo e a todos para alcançar o poder escancar a despreparo para administrá-lo caso consiga agora Moro entra no Podemos com PH embora não assuma publicamente é o candidato do partido para disputar as eleições acreditando que vai derrubar Bolsonaro que vai para o segundo turno com Bolsonaro tirando do atual presidente muitos votos esse é Moro um Moro tão descarado deslavado despreparado que não sabe nem mentir ou nem agir com sutileza no seu discurso de filiação no Podemos ele falou sobre tudo menos do que o STF fez com ele jogou a sua biografia tão defendida na lata do lixo dizendo que tudo que ele decidiu contra Lula foi errado ou seja foi errado foi competente foi mal intencionado o STF escancarou ele não disse uma palavra das duas uma ou cala consente ou está em sabe com os togados do Lula e lógico que não iria bater de frente com ele como se isso fosse pontos para a sua imagem e só serviu para derrubá-lo ainda mais assunto encerrado e ponto final Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL